Tô terminando, tenho que ir embora, 7h58, mas eu quero só colocar na tela aqui, rapidinho, uma última notícia do Portal T5, ó. É aquela informação que eu falei, infelizmente, de um óbito que aconteceu em um acidente na BR-101, tá? Então, presta atenção, ó, esse caso aconteceu lá em Mata Redonda, ali na região de Alhandra, esse homem que, infelizmente, foi atropelado por uma carreta nas primeiras horas da manhã de hoje. Nossa equipe está acompanhando, você vai ter todas as informações logo mais a partir das 11h15 com o meu amigo Erli Fernandes. No Povo e na TV. E por hoje é só.